Bom dia, a gente vai fazer agora um teste para mostrar para vocês o problema do álcool no organismo do ser humano. Eu não estou dizendo para uma pessoa que beba uma cervejinha de vez em quando, que não é alcoólatra, eu estou dizendo para a pessoa que tem dificuldade em largar a bebida, que quase sempre fica embriagado e cai e não tem controle. Percebam bem, aqui tem um copo de água. Olha só o que acontece quando você joga um ovo em um copo de água. Marcelo, você segura aqui para jogar fora. Olha só, aqui tem um ovo em um copo de água. Suponha isso que o cara beba muita água. Corrente sanguínea, água, está tudo normal. Olha só, olha o que acontece com o ovo. Ele está denso, normal, se misturou com a água. Olha, percebam bem, olha aqui, não tem nada. Olha, é um ovo que se diluiu na água. Agora vejam a diferença no álcool. Está certo que a pessoa que bebe não vai beber um álcool concentrado. Ela vai beber um álcool destilado, que é um pouco mais fraco. Mas imagine isso por 10, 20, 30 anos na vida dele. O que causa a serrose no nosso fígado, pâncreas, problemas. Olha, isso aqui é álcool concentrado. Dêem uma olhada como que já caiu o ovo. Eu vou esperar agora 5 segundos para mexer esse ovo. Percebam a diferença agora, por favor. Olha isso aqui. Olha, a diferença é dali. Olha, coziu. O ovo está cozido praticamente. Em segundos, né? Em segundos. Percebam que não é armação. Não é para deixar ninguém nervoso, com medo. É para ver a realidade. Olha a diferença na água. Olha aqui, voltando para a água. Olha como ficou a água aqui, olha. Olha. Agora, olha no álcool. Olha no álcool. Dê uma olhada nisso. Imagine isso agora. Uma pessoa que bebe todos os dias, por 10 anos. Como que vai ficar o fígado dela? Muito obrigado. 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 Obrigado.